Eu vi que os juros de não pagar do cartão eram muito elevados. E vi que os juros de um crédito automático que ele dava no caixa eletrônico eram mais baixos. Eu falei, eu pego um empréstimo do caixa eletrônico e pago o cartão de crédito. Daria certo, mas assim, eu tinha que baixar um pouco no padrão de vida, mas eu não baixava no padrão de vida. Existem dois tipos de superendividados, o ativo e o passivo. O ativo consome além das possibilidades. Já o superendividado passivo se endivida por imprevistos, como desemprego, separação e problemas de saúde. E não é preciso estar com o nome sujo para ser considerado um superendividado. Muitos superendividados são bons pagadores. Isso porque pedem um empréstimo para cobrir outro. Quando vira a bola de leve, você percebe o quanto que é elevado. Os juros bancários no Brasil estão entre os mais altos do mundo. Os cartões de crédito no rotativo e o cheque especial no Brasil passam de 400% em grande parte e tem uma média de 300% a um ano. No Brasil, não há um órgão que regule a relação entre o consumidor e o fornecedor de crédito. É por isso que uma comissão especial da Câmara estuda um projeto de lei. Quando houver impasse entre credor e devedor, aí o devedor teria direito a uma recuperação judicial. E o juiz decidiria que os bancos deveriam baixar a dívida. Significa que todas as parcelas juntas de todas as dívidas não poderiam ultrapassar determinado percentual do salário líquido do superendividado. Assim como as empresas hoje têm a possibilidade de pedir uma recuperação extrajudicial ou judicial, ou seja, a suspensão temporária da cobrança de todas as suas dívidas, o consumidor brasileiro, a pessoa física, também precisa ter essa possibilidade para ele poder voltar ao mercado de consumo. Talvez é renegociar a taxa de juros, é poder buscar talvez a ampliação do número de parcelas para que dentro da saúde financeira dessa pessoa ela possa saudar o seu valor que está devendo. Enquanto torce para que o projeto vire lei logo, o consumidor superendividado pode se adiantar e tomar algumas atitudes para tentar sanear as finanças. Será conveniente que ele tenha, se acostume a fazer um orçamento, a ter um orçamento doméstico ou familiar. Quais são os limites em que ele pode gastar ou se endividar? Nosso entrevistado lá do início da reportagem sofreu bastante antes de aprender a ter responsabilidade com o crédito. Fiquei desesperado, porque eu não aguentava mais aquilo. Você fica no maneiro, a noite você fica pensando que às vezes você está recebendo um dinheiro para dar somente para o banco. Você está pagando só os juros da dívida, ou seja, que vai ficar eternamente daquele jeito se você não fizer alguma coisa. Sozinho um consumidor não consegue negociar com todos os seus credores, especialmente com os bancos. Ele não consegue, enquanto ele está pagando as suas dívidas, ele não consegue fazer com que os bancos apresentem contrapropostas. Crédito facilitado, ele ajuda, mas é para quando você precisa, no momento de saúde, essas coisas. Hoje eu aprendi. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.